Renata, olha, Renata, você lembra aquela casa que aquela senhora tinha mandado um monte de receitas para a Itália para o filho? Você lembra? Lembro, lembro. Nós fizemos... Eu disse que saiu um macarrão. Saiu um macarrão. Agora eu olhei aqui, tem um pau de pão com calabresa. Vamos fazer esse pão? Vamos fazer, porque em pão eu sou bom pra caramba, viu? Pão eu sei comer, pão, passar manteiga. Vamos fazer. Olha, aqui pela receita, eu posso até errar alguma coisa, né? Que é muito provável. Renata, a receita aqui basicamente é muito simples. É um quilo de farinha que você vai amassar na mão. É, você eu acho que não. Vai ser eu, pelo jeito, né? O trabalho sempre mais difícil fica pra mim. Aqui, segundo a receita, eu já derreti lá duas colheres de manteiga. Tem um litro e meio de água e três tabletezinhos de fermento. Aquele fermento biológico que vende nos mercados, aquele fresco, não é o seco, é aquele congelado. Olha, pelo que tá escrito ali, é despejar. É, como toda massa, né? Ela precisa ser muito sovada, muito surrada, né? Então, vamos misturando. Nesse primeiro momento, você faz isso com uma colher, né? Então, vamos lá. Agora, com as mãos. Lavei as mãos, viu? Lavei as mãos ontem. Cortei as unhas, tudo pra... Ó, então, ó aqui. Olha que tranquilidade. Como é fácil isso, ó. Você sabe que os italianos, os europeus, de um modo geral, possivelmente, pela situação que eles sempre viveram, né? As dificuldades, muitas guerras, desde a Renascença, muitas guerras, muita batalha, eles sempre tiveram que improvisar os alimentos deles, de forma criativa, né? E eles sempre utilizavam produtos que eles tinham mais disponibilidade. Farinha, ovos e alguns pequenos animais, como pato, galinha. Então, os europeus desenvolveram com isso uma tradição de sobrevivência muito peculiar. E quando começam as imigrações, eles vêm pra América, tanto a América do Sul como a América do Norte, e eles começam a trazer essas iguarias pra cá. Renata, eu sou filho de português e italiano. Eu nunca esqueço, eu nunca esqueço, o meu pai veio da Itália, ele era ferroviário, e ele foi trabalhar na São Paulo Highway, que foi a antiga... Antiga, depois ela foi sucedida pela Santos da Judéia. E ele, pra se enturmar, pra ele conseguir fazer amigos na ferrovia, ele pegou, em um determinado momento, convidou os amigos dele, os novos amigos dele, pra ir em casa, comer polenta com linguiça. Bom, não precisa dizer que naquela época pós-guerra, anos 50, aquela dificuldade que havia, os amigos foram todos, rapidamente... Nossa, como é uma massa, hein? Olha que coisa, tô impressionado. Foram, imediatamente, comer a tal da polenta. Chegou lá, ele fez uma mesa desse tamanho de polenta. Cortou a polenta, disponibilizou elas lá pras pessoas, e todo mundo cortava a polenta. Ele tinha um fogão além e um varal. Aí, uma hora, cadê a linguiça? Tinha um gomo de linguiça. Você pegava a polenta, passava naquele caldo que tava lá na... E era aquilo que... Então, pronto. A nossa massa tá pronta. Tem um pequeno segredo aqui, ó. Que é fechar... Fechar ela por baixo. Pra ela poder crescer. Então, aqui, vamos cobrir e deixar ela descansar, segundo a receita, 40 minutos. Enquanto isso, eu vou mostrar que, além da culinária, além da maravilhosa culinária que os italianos trouxeram pro Brasil, os grandes artistas que eles foram. Olha uma paisagem da Gruta Azurra. Um pintor italiano amador. A amadora, conheci a família dele. Olha a beleza do trabalho que ele fez. Mais um quadro, também, de um artista desse período. Também desconhecido. Mas olha que qualidade de trabalho que esse artista também conseguiu fazer. Então, os italianos... Ah, esse daqui eu vou deixar pro final. Esse foi um grande artista italiano. Um grande amigo meu. Daqui a pouco nós voltamos a falar dele. Segundo a receita ali, já tá pronto pra esticar. Esticar o pão. Então, é importante fazer uma cama de farinha, que é pra não grudar, né? Ó, uma camazinha, joga a farinha aqui. Abre. Olha que massa! Olha que massa! Meu Deus do céu! Olha que massa! Olha! O rolo não tem. Mas nós temos uma garrafa! Esse pão aqui, você pode recheá-lo com o que você quiser. Só que naquela receita, tá pedindo pra gente rechear com aquela linguiça e bastante cebola. Aqui, é uma receita simples, frita. A calabresa, frita. A cebola, põe alho, põe sal a gosto, põe o tempero que você quer. Agora, o importante, ela não pode vir pra massa muito molhada. Então, ela tem que vir, ó. Ó, se não, ela vaza a massa e começa a dar meleca. Ó, olha. Muito bem. Se você tiver uma mesa pequena, você embrulha ela por parte. Olha. Como a minha mesa é grande, eu não preciso embrulhar por parte. Ó. Por que que eu tô falando isso? Se a mesa for pequena, ela vai ficar grossa aqui. Aí você vai ter que esticar mais. Ó, você vai esticar mais. Nossa Senhora da vontade. Começou a sair comendo. Sair comendo. Fecha as duas pontas aqui, ó. Que é pra linguiça não vazar. Joga esse restante pra cá. Olha. Fecha aqui. Fecha aqui. E agora vamos pôr na forma. A forma, você tem que passar manteiga ou margarina. E jogar farinha. Que é pra não grudar. Então, pra untada. Pra colocar, eu vou fazer o quê? Uma parte. A outra parte. E a outra parte. Só que... Um pão desse daqui, Renata. Seria vergonhoso se eu não assumisse a responsabilidade e não assinasse. Eu vou assinar esse pão. Uma gema de ovo com um pouquinho de açúcar. Passa em cima que ele vai dar aquela corzinha. Aquele bronzeado no pão. Vamos colocar nesse forno. Mas vocês podem colocar no fogão. Agora, aqui, mais um detalhe. Você tem que dar uns cortes longitudinais. Que é pra criar aquela casca. Ó. Isso não pode esquecer. Ó. Esses cortes que faz o pão criar aquela casca bonita. Ele, num fogão em casa. O fogão tem uma constância de aquecimento. Ele vai em 40 minutos. Aqui, eu acho que ele chega perto de uma hora. Mas, vai sair muito bom. Enquanto o nosso pão assa lá, eu quero falar desse artista. Antônio Carpentieri. Um italiano que veio pro Brasil logo depois da guerra. E emocionou a todos nós com a capacidade e o caráter que ele tinha pra pintar. Ele morava em Itanhaém. Eu, diversas vezes, tive a felicidade de pintar com ele na praia de Itanhaém. Antônio Carpentieri. Essa é a nossa justa homenagem que nós prestamos a um artista com nível dele. Que representa todos os artistas brasileiros. Lamentavelmente, o Carpentieri morreu há muito tempo atrás. Antônio Carpentieri. O grande marinista paulista. A nossa homenagem. Vamos ao pão, Renata? Vamos ao pão agora. Que Deus nos ajude. Porque não pode dar errado. Não pode dar errado. Peraí, não vem não. Deixa eu ver primeiro. Se der errado, a gente cancela, vai pros nossos comerciais e voltamos outro dia. Nossa. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Olha isso daqui, meus amigos. Olha isso daqui. Que coisa maravilhosa. Renata, vamos ver se ficou bom? Porque não adianta falar e não provar. Vamos ver o que temos aqui. Nossa senhora. Tá um biscoito. Tá um biscoito. Ele grudou um pouquinho. Não, não. Olha isso daqui. Renata. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Obrigado, os italianos, os portugueses, todos que nos ensinaram a fazer essas maravilhas. Graças a eles nós estamos aqui. Renata, nós temos que mudar de profissão. Vamos fazer outra coisa. Vamos fazer pão, Renata. Olha, Renata. Vamos fazer uma padaria. Muito obrigado. Mas eu espero que vocês inscrevam-se no nosso canal. Curtam e compartilhem. E vão se preparando, porque não vai ser a última vez que nós vamos entrar na área da culinária. Tentar mostrar para vocês o que nós sabemos. E o que nós vamos aprender com vocês, porque eu sei que o Brasil vai vir porrada aí. Cada um sabe fazer o pão melhor que o meu. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.